Eu acho muito doido, né, cara, porque é muito aquilo que a gente fala de você fidelizar a... Como é que o streaming vira parte da tua vida, né? Porque é aquilo que a gente fala, você não tem tempo pra ver tudo, gente. É humanamente impossível você ver todos os conteúdos. Você pode pegar um, assinar um só streaming, só ver aquilo ali, e ainda assim você não vai ver tudo. Então, é muito aquela coisa da TV a cabo, né, que o cara te oferece as 180 canais que você não vai ver. Mas o importante é que você tá pagando. Então, por exemplo, me faz pensar no caso do Apple TV Plus, por exemplo. O Apple TV Plus já tem mais de um ano de vida, e eu não pago o Apple TV Plus ainda. Eu também não. Tipo, eu comprei um iPhone na época, eu ganhei um ano de inscrição. Aí agora eles estenderam pra fevereiro, aí estenderam agora pra junho, ainda deram vouchers de 5 dólares, que é o valor, é muito doido, eles estão te pagando pra assinar a parada, sabe? Aí eu falei assim, mano, mas por que... Ah, desculpa. Eu falei assim, não, mano, eu não vou assinar, eu não vejo nada no Apple TV Plus, eu vejo muito de vez em quando. Aí a Juliana viu o Servant, que era o único motivo pra eu continuar assinando naquela merda. Aí, esses dias eu tava fazendo uns cálculos do que eu tava gastando com a Apple de serviços assim, né, que eu pago o Google Drive, eu pago um monte de coisa. Aí eu vi, eu falei assim, pô, mas peraí, eu tô perdendo dinheiro aqui na Apple, porque eu tava assinando o Apple Music e o Apple One, que é um serviço compilado deles. Aí eu falei, gente, mas faz muito mais sentido eu assinar o Apple One Premium, que é o de 30 dólares. Eu economizo no final do dia. Só que no Apple One Premium, ele tá incluso o Apple TV Plus. Então, dessa forma, eu estou agora pagando pelo Apple TV Plus. Parei. Entendeu? Então, os caras, eles são muito malandros, cara. Os caras te entubaram o Apple TV Plus no pacote. Eles me entubaram, mano, filhos da puta, cara. Agora é isso, sabe? É uma maneira de... A Apple tá vindo com essa coisa só de grife, né? Sim. Que faz todo sentido com a própria marca Apple, né? Eles estão investindo só em coisas que têm tão nome, né? Qual foi o filme? Teve alguém que eles fecharam recentemente? Que era um... Teve? Não, eu não tô esquecendo. Só naquela apresentação deles lá, quando eles apresentaram o Apple TV Plus, né, Que eles jogaram lá, porra, Oprah, Steven Spielberg. É. É uma porrada de gente, assim, você já vê, né? Que, tipo, os caras vêm pra ser de selo de qualidade, com selo de qualidade. É. Mas mesmo assim, se você abre lá o Apple TV Plus, eu acho que o Apple TV Plus tem um problema bizarro com o nome, sabe? Com a marca. Horrível, o nome é horrível, a interface não é legal. Não, porque, tipo, várias pessoas que eu conheço com isso falam assim, Pô, eu entro lá no Apple TV e aí tem... Eu acho que tem o filme lá e é o filme pago. Que é o mesmo problema do Prime Video, né? Que a gente já conversou sobre a questão dele. É, porque aí eu falei, não, mas é porque você tem que entrar no Apple TV Plus, que é o, tipo, o Netflix. Aí você tem que falar assim, é o Netflix da Apple. Né? Você já usa uma marca pela outra. Que merda. E, cara, eu ia... Eu não sei se eu te mandei isso, eu ia te mandar. Hum. Que eu vi uma pessoa falando assim, cara, eu não consigo entender a geração nova. Hum. Que eu falo assim, pô, vai não sei o que, tá indo torrent. Aí a pessoa fala, pô, mas não tem na Netflix? Pois é. Aí você vê, a mudança de comportamento é bizarra com isso, sabe? Tipo, em poucos anos, assim, as pessoas hoje em dia, se não tá na Netflix, o cara não... Não existe. Não vai fazer esforço pra assistir de outro jeito, sabe? Então, é... Sim. Essa coisa de, de, pô, pirataria, não sei o que, eu acho que até isso mudou, sabe? Mas você vê, só que eu não peguei o nome correto, né? Porque do filme em si que tinha se anunciado, foi uma galera que tá ouvindo. Mas só eles anunciaram a segunda temporada do Ted Lasso, que todo mundo também elogia, premiada e tal. O Morning Show, premiada e tal. Estão fazendo, é. Aí teve esse calls agora até, acho que, tu fez vídeo, né, Romário? Não sei se foi alguém... Ah, legal, alguém falou legal pra caralho também. E esse ano tem o Foundation, né? Foundation, né? Do Isaac Yasmov aí, que tava prometendo ser, tipo, super produção a parada, né? É. Então você vê que é um outro estilo, né, de fazer o stream, né? Você tem a Netflix no volume e no no-brainer. Você tem o Disney+, naquela coisa do coração, da nostalgia, na memória afetiva que você tem com a marca. E aí a Apple correndo com o fora com essa coisa mais de grife, né? E o HBO Max que tá ali meio... É. Aí tem casos, tipo, Paramount Plus que é o quê? Nada. Sim. E você vê, você já olha nas premiações, a Apple TV Plus já tá entrando, né? É. A M, ela já entrou com um monte. Agora, tipo, já tem a animação lá, o Wolf Walkers. Wolf Walkers, é verdade. Se não tivesse saído o Soul, eles iam ganhar o Oscar. É verdade. Tá ligado? Tipo, se o Soul não tivesse saído, eles iam ganhar. Isso é bom pra caralho pra marca, né? É, pô. Ele já vem com um selo, realmente, selo de qualidade. Você sabe que o que tá lá é de bom, é de médio pra bom, entendeu? Pois é. E aí, acho que no Brasil, por fora, só rapidinho pra tocar aqui, a gente tem só o Globoplay, né? O que que tem de streaming gerando em brasileiro fora do Grupo Globo? Tem o Globoplay. É, o Telecine tá dentro ali também, né? Mas ele também acontece, tem um catálogo muito legal, inclusive, o Telecine, muito bom mesmo. É, e tem o Luke, que é grande também, tem o NetNow, né? Querendo ou não, o NetNow, que é o Now só, né? Ele é bem grande também, que é junto com a Claro Vídeo. É, e o que mais? Acho que são esses. Aí tem os bem nichados, né? Claro. Tem o Mubi, tem o Reserva. Reserva? De que é o Reserva? Tem o Belas Artes também, não tem? É, o Reserva... O Belas Artes... O Belas Artes, o Reserva, aliás, eu tô falando aqui, mas ele não foi lançado ainda. Ah, ok. Ele vai ser lançado. Ele é daquela camiseta, daquela marca de roupa, Reserva? Nossa, acho que... Não, não, é o Reserva do Cinema Reserva. Ok, do passarinho. É o Reserva da... É do Cinema, que tem o Cinema Reserva, que vai trazer um catálogo da Imovijon, então é basicamente cinema internacional, cinema culto, tem muitos títulos legais. Maneiro. E tem o Belas Artes, como o Ricardo falou, que é bem grande e importante, mas é bem independente, né? São todos eles bem independentes e buscam um nicho, assim. E aí, mesmo assim, você já vê, né? Tipo, Globoplay parceria com o Disney+, Disney+, botando propaganda de um intervalo no Big Brother, sabe? Tipo... É pra virar aquela coisa assim, você não... É tudo por um motivo. É? Você não tem... É tudo por um motivo. Você paga sem desculpa, né? Você paga sem... Você nem pensa, né? Na hora de pagar, né? Mas o motivo principal, cara, disso é... Não é catálogo, lançamento, sequer é mensalidade, tá? O motivo principal disso é base de usuários. Exato. É isso. É só isso. Por isso que a Disney fez uma parceria com a Globo, por isso que ela fez parceria com Mercado Livre, Santander, por isso que a Apple meteu o TV Plus deles em todos os aparelhos da Apple, simplesmente pra falar que existem tantos usuários, entendeu? Verdade. É isso. Não é... Não é porque eu quero que as pessoas paguem a mensalidade e eu vou ter... Não, cara. Porque a briga é o número de pessoas que usam. E aí, num momento, você precisa expandir. Depois, você... Por isso que coloca num monte... Nos Estados Unidos acontece muito isso. Imagino que aí no Canadá também. Tem muito bundle de internet, TV a cabo, que já vem tudo junto. Tudo. Sacou? Tudo. Então, você corre por isso. E, cara, eu não dou... Sério, vou usar a bola de cristal. Quando eu dou dois anos, não dou dois anos, menos de dois anos, a TV a cabo vai voltar a ser a coisa mais importante que tem no meio do entretenimento. E aí, não é TV a cabo como que a gente tá, a cable TV de hoje. É o bundle de serviços. Vai ser muito mais forte do que necessariamente você assinar uma coisa ou só a outra. Porque não dá, cara. Não dá. As pessoas não vão conseguir pagar quatro serviços. Porque a Netflix, ela não vai diminuir o preço, pessoal. Ela não vai diminuir o preço. Esse ano que vem. Não. Entendeu? Então, você vai ter que assinar a Verizon. Você vai ter que assinar a NET. Você vai ter que assinar a TIT. E aí, você vai ganhar esses pacotes juntos. É isso. Você não vai precisar ficar assistindo o GNT, CNN e Discovery Home and Health. Mas você vai comprar o pacote desses caras que vai ter que mudar o modelo de negócio deles. E vai ser importante. Não tem como. E você vai ter que investir em internet rápida também. Porque se você vai querer assistir Netflix 4K, Disney Plus 4K, tudo quadrado. Exatamente. Tu vai ter que pagar o pacote caro. Eu não acabei de te falar. Pô, eu tô pagando o pacote aí da Apple. 30 pau que eu tô dando pra Apple todo mês aí. Pois é. Tá incluso a Apple Arcade que eu não jogo. Apple News que eu não uso. Apple TV Plus que eu não vejo. Exato. Então, eu tô contando três serviços que eu não uso. Mas que se eu fosse quebrar que eu uso o Apple Music e o Apple Fitness Plus... Já dá o preço. Já dá o preço. É. Filhas da puta. Ouça esse papo completo em cinemoupodcast.com ou procure por Cinemol em qualquer aplicativo de podcast. E aí